Bom pessoal, para fazer a concordância de duas circunferências, essas duas circunferências têm que ser tangentes, elas vão se encontrar em um único ponto, se não elas serão secantes, e para a gente fazer a concordância então de duas circunferências, a gente tem que determinar qual vai ser o ponto de tangência entre essas circunferências. Então isso a gente vai escolher, vamos fazer da mesma forma que a gente fez a concordância com uma reta, primeiro tem que traçar uma reta entre o centro, determinar o ponto de tangência e depois marcar o centro dessa segunda circunferência ao longo dessa linha, porque os dois centros e o ponto de tangência têm de ser colineares. Então eu vou traçar aqui uma segunda reta para a gente fazer as duas situações, a situação da tangência de duas circunferências tangentes externas e tangentes internas. Então para fazer a externa eu estou mantendo aqui a mesma abertura do compasso e determinei o centro dessa segunda circunferência, a partir do ponto de tangência. Assim eu não preciso ficar regulando o compasso novamente. Então elas vão se encontrar aqui no ponto T de tangência e saindo aqui da segunda centro, a linha, traçar essa segunda circunferência. Isso aqui deveria ser bem fininho porque é uma linha de construção, a gente só vai reforçar a parte do arco aqui que a gente quer que seja tangente. Então eu reforcei ali esse primeiro pedaço e a da segunda circunferência eu também reforço a parte que me interessa. Então colineares, os dois centros e o ponto de tangência estão sob a mesma linha. Para fazer a segunda tangência de uma circunferência interna, a gente também vai seguir o mesmo passo. Aqui eu fui traçar, achar o ponto médio do raio ali para desenhar essa circunferência, só que ao tentar traçar a parte de baixo ali eu vi que ia apagar bem em cima do ponto de tangência e ia ficar meio confuso do ponto de tangência da circunferência tangente externa. Então eu reduzi ali a abertura do compasso para traçar a mediatriz ali sem que ela pegasse em cima da circunferência original. E aí traçando então a mediatriz para achar o centro dessa circunferência tangente interna. Então aquele ponto ali vai ser o centro dessa circunferência interna. E aí é só traçar a circunferência com a abertura do raio ali correta. E a mesma coisa, traçar uma circunferência bem fininha. O meu compasso aqui não está muito bom, não foi bem posicionado, ela saiu meio sujo. Mas a ideia é traçar bem fininho e reforçar somente a parte que a gente quer que seja tangente. Então começando ali com a circunferência externa, reforçando aquele arco. E depois reforçar a circunferência tangente interna, tá? Aquele pedaço de linha que está saindo da tangência não deve acontecer. Esse pedacinho vem próximo desse T aqui, né? Ele deve começar a partir do ponto de tangência e ser reforçado. Aí a gente tem a tangência externa e a tangência interna. Tchau. Tchau. Tchau.